Fala galera do canal HoliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o HoliGas, estamos aqui pra gravar mais um vídeo de World of Warcraft Vamos fazer aquele PVzinho gostoso, aquele PVP que eu sei que vocês gostam, que vocês me pedem aí nos comentários Dessa vez vão ser 5 areninhas 2x2 que eu fiz junto com o meu querido amigo Malak Que tá jogando com a gente lá no Discord Se você não é inscrito no Discord, clica no link abaixo, vai pro Discord pra gente poder jogar junto também E manos, uma coisa muito importante Faz um favor pra mim, se você tá assistindo esse vídeo e você não tá recebendo notificação do YouTube a respeito dos meus vídeos Tira o sininho e coloca o sininho de novo Que provavelmente vai consertar e vocês vão receber as notificações, beleza? Porque tem muita gente que tá reclamando que não tá conseguindo ver os vídeos atuais, que não tá chegando, que não sei o que E aí vocês acham que eu sumi e eu não sumi nada, eu tô aqui tentando fazer um conteúdo pra vocês todos os dias, beleza? Mano, então bora pra zereninha, espero que vocês gostem, é nóis, tamo junto! Mano, vamos ver como é que tá os caras Ó, os 209, acho que vale a pena ir no capotar o xamã primeiro, véi Vambora, tá agatinho ele Eu sei que eu vou aparecer e tomar um chuplé aqui já Estuna, estuna, estuna Dá um enraizado nele aqui Eu tenho um slow maroto nele, pá Estunei Vou dar uma corridinha Morreu, 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 morreu Morreu sozinho, morreu de susto O guerreiro tá atrás de mim Vou enraizar ele Ah, boa, você tem bolha ainda Agora só free spank Bom dia, meu amigo Preciso de um lobo Boa garoto Top demais, menino Que isso? Como nós tamo? Brabo Ô, malo, que eu tô sozinho aqui, viado O meu nem carregou Oxi, vai começar essa porra Você não pode demorar pra clicar não Você tem que clicar em insta Ih, só tem um Warlock lá Ah, o outro cara deve estar invisível É, cuidado Vou te esperar Tá terminando já o carregamento Todas as asas que vem do Battle For Azeroth trava É um, por aí É um Warlock e um Rogue Mano Vamos estourar o Warlock Peguei, peguei Ele vai batendo C já Ele tá batendo C Ai, meu Deus Ó, o Rogue vai vir miss, filha da puta Sabia Dá um stunzinho no Rogue aqui Bate no pet, porra Ah, daí é muito stun Nessa merda Pau, pau nesse Warlock Pombou Ah, moleque Caralho, eles nem desceram nessa vida, mano Focados é errado, velho É Se o Warlock tivesse que focado E o bicho me focado Mas tava mais enrolando Ah, essa merda Eu perco, não tenho uma Maginari Opa, apareceu, morreu Boa Só vi um martelinho Vope Essa espadinha maravilhosa Cara, tem que ser o guerreiro, velho Senão Certeza, o Priest Tá de Shield pra cacete Oh, o Priest Que tem a caveirinha É o que Shadow 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 vai dar muito fear Ah, ele tem um fear Shadow, velho Shadow tá fraco Só que é ele Então tá Vou seguir a Cal 86k É mais de boa Ah, nem deu tempo pra ficar invisível, mano Aí trolou Tomei um Anão de ferro negro Mago Eu tô tomando uma cosinha aqui pro Shadow fraquinho Oh, louco Você não pode deixar ele estacar as paradas, tá ligado? Ele não para, esse porno Cadê vem, Redair? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, morri Ele corre muito, velho Enquanto esse guerreiro fica só batendo de boa ali, ó Puxa Shield, é Pelo amor de Deus Faladino e Demohunter É Demohunter ou não é monge, né? É Demohunter É Demohunter? Uhum É, tem que estourar o... Cara, vai vir com esse raio ocular louco por cima da gente Vai Se der Interrupt, ele para, né? Eu acho que sim É o... É, estoura o DH Depois o palo fica de boa Ah, 74k de vida só Ah, não Me recusa a perder pra isso aqui Ah, velho 30 atordoados seguido Bateu só um pouquinho nesse puto Segura aí, vacilão Esse bichinho tá morando pra morrer Caralho, minha cura não adianta muito não Vou enraizar ele Corre, maluco Corre, que ele sozinho não aguenta não Ah, ele usou a aura dele pelo menos Cinco minutos Ah, velho, não pegou meu stun Será que eu não tenho o que usar, tá ligado? Uhum Nice kill Eu faço a caótica sacerdotisa Ah, filha da puta Caralho Matou um pala, viado Mano, o paladino gastou a bolo muito cedo Era pra ele ter usado agora Tu tava sem porra nenhuma Pior, velho Se ele usasse a bolo Se ele usasse agora, mano O negócio ia ficar de formato pro teu lado Porque a mana dele sobe muito rápido Nossa, velho Tô até tremendo aqui Sozinha Cê é louco Cara, o DH sumiu do mapa naquela uma aí, velho Não, o DH no X1 Ainda mais nós dois focando nele Assim, eu tirei a mobilidade dele, acabou Deixei ele em tudo, acabou Eu dei um show Aí, guerreiro e vale a pena É, mas toma cuidado com o Guerreiro Armas Tomei uma bilada hoje no Guerreiro Armas Tô sentindo até agora, meu pai Ai, velho Bilada Bilada Cara, eu vou usar uns prepote aqui, louco, velho Poção do passo leve, ó Cadê? Ah, esse menino agora é o menino das poções Ah, agora o pai é absurdo Ó, já vinha ali em mim Já Cê tá focando quem, guerreiro? Só vamos Vou dar uma corridinha Vai bater nessas putas aí Falou Ah, esse aqui é o peito Leveu o meu Ah, moleque Aqui o pai é bruto Tem que sair correndo, velho Tem que bater muito e sair correndo Aí, enquanto os caras vêm correndo atrás de mim, cê mata Nossa, eu dei um slow nesse guerreiro aí E joguei o martelinho nele, mano O menino ficou até triste E aí, queridos O que vocês acharam? Ah, o druidinha tem futuro no PVP ou não tem? É lógico, tem muita coisa que eu não sei fazer, tá? Eu tenho que aprender algumas skills Eu vou dar uma olhada nos talentos ali Pra ver se a gente consegue fazer Um combo de CC pra cima dos inimigos Porque eu acho que Um dos principais fatores pra gente poder ir bem nas arenas É a gente trocar stun Por exemplo, tava eu e o Malek A gente tinha que trocar stun Em horas cruciais Por exemplo, a hora que o inimigo tá castando alguma cura Ou fazendo algum tipo de jogada Que a gente pode interromper E a principal coisa é a gente entender bem Como que o nosso personagem funciona E tentar decorar as skills Tipo, fazer igual eu tô fazendo errado E ir com o mouse e clicar lá O certo seria eu esticar o dedão E clicar nas skills o mais rápido possível Definir atalhos ali Pra gente poder fazer uma boa play, beleza? Eu tô treinando Eu vou jogando com o Malek Vou tentar subir meu rank Pegar montaria Pegar uns itens de PVP Pra gente ficar bom E aí vou soltando mais vídeos Se vocês quiserem mais vídeos de PVP Não esquece de deixar um comentário aqui Hooligans, faz mais arena Hooligans, faz BG Beleza? Porque eu vou trazer mais conteúdo de PVP Se vocês quiserem É nóis, tamo junto Valeu Hooligans, faz um abraço É nóis, crã Falou Hooligans, faz um abraço